Eu fiz pra Flávia, não tem nada a ver com comédia Caralho, você faz muita coisa pra Flávia É, preciso né cara, me tirou da lama Ela me comprou na planta Ela tava com você antes de toda... Pô, ela me conheceu, eu tava na merda Mas aqui em São Paulo Aqui em São Paulo, não tinha dado certo a banda Eu devendo no banco, eu devia um DVD da banda Precisava pagar, por isso que eu fazia show Todo dia, 150 reais E ela me conheceu no meio disso Ela me conheceu no Bar ao Vivo Ela foi... 2010 Ela me conheceu na verdade em 2011 Só que a gente, quando a gente se conheceu Eu achei ela uma gata Eu muito malandrão Eu tinha um projeto Que ridículo que eu vou falar Eu tinha um projeto, eu tava solteiro em São Paulo desde 2009 Só a frase, eu tinha um projeto, já é meio ridículo O projeto era Come São Paulo Ah ok, esse é um bom projeto Eu tinha um projeto que era Come São Paulo O Come São Paulo eu queria, assim... Passar a vara Passar tudo Então essa mulher linda, vai No meu show já cresci o olho Fui conversar com ela Então pra você que assiste o Cambota e fala Nossa, que menino que não fala palavrão O projeto era comer toda uma cidade Então é uma grande mentira esse negócio A vida artística é uma mentira Faz mascagem trântica Toca na Ivanira Quer dizer, a vida dele é muito mais louca Eu não sou nada bonzinho As pessoas é que pensam Aí... Ela te acompanhou no processo todo, então E aí quando eu a conheci No dia que eu conheci Eu fui lá em cima dela E ela deu mó mole Eu falei, até hoje Foi interrompido o projeto Fote São Paulo Aí eu falei, vamos pra um hotel Vamos pra um lugar Ela falou, claro que não Você tá louco? Sou casado Eu falei, olha, você tá me dando mole Ela falou, mas eu achei que você era gay E é com isso Com essa frase Que encerra o meu primeiro encontro Com a Flávia Ela era casada Ela achou mesmo que você era gay? É, muita gente acha Ainda Pra você ter uma ideia Por quê? Mas do meu jeito, não sei Mas desde o colégio Porque eu chupo muita rola Porque eu gosto muito de homem Eu acho que isso Talvez seja um sinal Ponto Desde o colégio, cara É porque nunca me incomodou Eu nunca achei que isso é um Ao contrário da nossa geração, inclusive Que zoava o outro Falava, viadinho Eu não Eu acho E daí, velho? Tipo, é uma característica Então Cada um faz o que quer O meu gay dar Costuma ser muito afinado Mas nunca passou pela minha cabeça Tipo, acho que o cambota dá Muita gente pensou Isso nunca, pra mim, foi um dilema Ao contrário Inclusive, te abriu portas Olha aí A Flávia Tanto é que Até a Flávia, inclusive Quando achou que eu era gay A preocupação dela É que ela tivesse me ofendido Ao dizer isso Porque pra ela não é uma ofensa Entendeu? O nosso mundo é muito gay Tanto o mundo artístico Quanto ela Que tem um salão de beleza Então Bom O meu meio É todo gay Então Pra mim não era ofensa Pra ela Nunca soou isso como ofensa Só foi uma barreira Porque ela diz Eu achava que você era gay E eu pensei Pô, achei que você tava dando mole pra mim E ela era casada Não me deu mole A gente só foi Só que A gente só foi se reencontrar Um ano depois Nesse meio tempo Ela separou Aí é que a gente se pegou Nada a ver com você Nada a ver comigo Não, eu nem tive contato com ela Que eu saiba Não, 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 não mesmo Não mesmo Esse papo de Vitão aí Eu nunca engulo Matheus Ah, não fez nada Isso aí é um trato dos dois Pra não ficar chato pro cara A gente sabe o que aconteceu É que na verdade Eu nem tive contato com ela Eu comecei a namorar Uma outra menina Nada a ver Nada a ver Eu nem tive contato com ela Então você tava louco Pra interromper o projeto Fora de São Paulo É, mas é Mas ele já tinha Tava indo bem Tava indo bem Talvez Eu tenha até dado um tempo Por causa disso Entendi Mas foi bom Foi bom o teu período Foi bem Era um alfinete em cada bairro Quantos anos de Fó de São Paulo foi? Foram três anos Três anos Três anos é bastante coisa Eu não consigo tudo isso não É Eu me apego Três anos de Fó de São Paulo É um alfinete em cada bairro É um alfinete em cada bairro Tchau